O Carto inteiro, na oficina de José Trabalhava o dia inteiro Grande é a sua fé Do seu martelo As batidas se ouvia O carpinteiro É o filho de Maria Quando o seu martelo Parou de bater O carpinteiro Se encheu de poder O carpinteiro Quarenta dias restou Lá no deserto Venceu o pecador Desafiou a morte E foi o vencedor Foi João Batista Quem o batizou Quando o seu martelo Parou de bater O carpinteiro O carpinteiro Se encheu de poder O carpinteiro O carpinteiro Só ele é o caminho Para a eternidade Aos cegos deu visão E os cegos deram E os cegos deram Se encheu de poder 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 Se alguém te humilhar não te exalte, se alguém te ferir dele o perdão. Se alguém te enjuriar fique calado, somente leve a Deus uma oração. Esta é uma palavra minha, é um conselho cristão, aprenda de Jesus ser manso e humilde de coração. Se alguém te odiar aprenda mais, se alguém te encarque de oração. Se alguém mentindo dizer algo contra ti, pensa calado como salvo em cristão. Esta é uma palavra minha, é um conselho cristão. Aprenda de Jesus ser manso e humilde de coração. Aprenda de Jesus Diz-se Jesus e de anunciar o evangelho a todas gerações. Em meu nome curai os enfermos, pedirem meu nome em suas orações. Neste nome tenho posto a minha fé, neste nome tenho clareza e luz. Neste nome eu tenho a salvação, este nome é o nome de Jesus. Diz-se Jesus também em meu nome, o grande mal tu vencerás. Diz-se Jesus também em abrigar! Toda sorte de demônio fica firme na fé, até quando eu voltar. Neste nome tenho posto a minha fé Neste nome tenho clareza e luz Neste nome eu tenho a salvação Este nome é o nome de Jesus Igreja esta de tanto poder Que tem santidade e renova o meu ser Que expulso o demônio e cura a enfermidade Que tem muitos dons e vive na verdade Esta igreja sofrida É a igreja perseguida Mas ela vive na luz Pelo sangue de Jesus Que morreu na cruz Nesta igreja eu sinto alegria Sinto liberdade pra orar e cantar O Espírito Santo opera em mim Eu sinto poder de glorificar Esta igreja sofrida É a igreja perseguida Mas ela vive na luz Pelo sangue de Jesus Que morreu na cruz O Espírito Santo opera em mim E a igreja sofrida E a igreja sofrida Que morreu na cruz Para mim O mundo é uma noite Muita escura De trevas e sem luz É uma noite Que envolve as vidas Não esclarecidas Deixam Jesus Não te aloque nesta noite O metrinho Previverá Se distante estiver Nesta hora Vai chorar Vai se lamentar Para mim O mundo é uma noite Sem aurora Sol e manhã Tempestade Sem ter a bonança Destruindo As vidas Não te aloque nesta noite Não te aloque nesta noite Não te aloque nesta noite O mestre Previverá Se distante estiver Nesta hora Vai chorar Vai se lamentar Vai se lamentar Além do sol Além da luz E das estrelas Está Jesus Está Jesus Está Jesus Com ele Ali eu vou morar Vou descansar Vou descansar E viver em sua luz Quando me lembro Das promessas Do Senhor Com alegria Começo a cantar Aqui no mundo Tudo passa E com Jesus No céu eu vou morar Um dia vem Um dia faz E a noite chega E mais perto Eu estou Do meu Senhor Enquanto Espera Sua vida Por frente Do evangelho Do amor Se a cruz falasse Eu perguntaria Quanto a dor Jesus Sofreu Por mim Sobre o vil madeiro Está pendurado Jesus Sofreu Assim E na hora Sexta Houve trevas Sobre a terra E na hora E na hora Nona Exclamou Jesus Em alta voz Assim Ele Ele Lama Sabatane Deve o vil madeiro Deve o vil madeiro Por que me desampara Então Jesus Sofreu Sofreu Por mim Uma voz na alma Bem alto Me faz lembrar Jesus sofreu E padeceu Por minha causa Exclamou Assim Ele 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 Lama Sabatane Deus Meu Deus Meu Por que me desamparas Mesmo Deve o vil madeiro Obra Deve o bem Deve o pelo Irmãos queridos, quero agradecer Pela acolhida que nos deu como cristão Suas palavras nos animam a prosseguir Levar a fé e a palavra da missão Obrigado, obrigado irmãos Por incluir o nosso nome na oração Obrigado, obrigado irmãos Que Jesus Cristo vive em nossos corações Irmãos queridos, com amor nos acolheu Na missão que temos de cantar Uma palavra de esperança, fé e amor Que levamos com a dor para alegrar Obrigado, obrigado irmãos Por incluir o nosso nome na oração Obrigado, obrigado irmãos Que Jesus Cristo vive em nossos corações Neste século agitado De barulho e confusão Uma pobre humanidade Que vive na vaidade Sem ter a salvação Se a vaidade Se o mundo fere O Espírito Santo É que consola A tua alma Ferida está Novo alento Jesus vai te dar agora Na sombra Na sombra duplica de a morte Não pare para descansar Levanta e foge depressa No céu para ti Existe um lugar Se a vaidade Se a vaidade Se a vaidade No mundo fere O Espírito Santo É que consola A tua alma E te farei E te farei Novo alento Jesus vai te dar agora A alma triste e oprimida Que no mundo vive a vagar Sem paz errante e triste Sem ninguém pra consolar Venha, alma triste Sem consola e vive a chorar Venha, alma triste Venha Jesus aceitar Eu era aquela alma triste Mas ouvia a mensagem da cruz Eu era aquela alma perdida Que entrou no caminho de lua Venha, alma triste Sem consola e vive a chorar Venha, alma triste Venha Jesus aceitar Alma triste Alma triste Não tem quem resiste O poder de Deus O Senhor ainda te espera Venha, alma triste Venha, alma triste Sem consola e vive a chorar Venha, alma triste Venha Jesus aceitar Meus irmãos te quero ver Com a Bíblia na mão Com o sembrante alegre Um sorriso de cristão Meus irmãos te cumprimento Vocês vão me responder A paz do Senhor A paz do Senhor Jesus está aqui E sentimos seu poder Sentimos a presença de Jesus Sentimos a presença de Jesus Neste culto de Jesus Neste culto de poder Neste culto de poder Sentimos a presença de Jesus Meus irmãos te quero ver Cantar com alegria Glorificando a Deus Com fé e sabedoria Eu vou glorificar Vocês vão me responder Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Amém Glória a Jesus Jesus está aqui E sentimos seu poder Amém Sentimos a presença de Jesus Sentimos a presença de Jesus Neste culto de poder Neste culto de poder Sentimos a presença de Jesus Sentimos a presença de Jesus Sentimos a presença de Jesus Neste culto de poder O Crente 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 Tu és o soldado, Jesus é o capitão